Vídeos personalizados do Moço Pelo Logo, subindo seus amigos e ganhando seu vídeo já! loja.moçoepeloog.com.br O que ele tá fazendo? Temos um mulher maravilha lá atrás, ó. Ele não tá nem aparecendo. Hoje falaremos de mulher maravilha. Cara, estive com o namorado de você! Segui, Jó! Saiu finalmente o novo trailer da Mulher Maravilha 1984. Eu gosto muito do primeiro filme, achei sensacional. Claro que ela foi estragada na Liga da Justiça, mas ali ainda é a única que salva ali ainda de todos, eu acho, Rubiânia. É, foi um sucesso total, eu acho, do cacete também. Estive, você assistiu Mulher Maravilha? Não, só na Liga da Justiça. Você gosta mais da Mulher Maravilha ou a Capitã Marvel? Capitã Marvel. Mais gata! Ó, eu falei, eu vou me chamar essa legal, porque a Capitã Marvel, né, ela é a Mulher Maravilha da Marvel. Sim. Só que eu sou muito mais da Mulher Maravilha, velho. Ela tem muito mais presença, muito mais fodona. Como assim? Eu vou 1984. Porque ela vai se passar no passado o filme dela. Ah. Hoje, o vídeo de hoje é patrocínio Simas. Mecânica Simas. Turbo. Simas Turbo. Vamos ver o trailer. Minha vida... ... ... ... ... ... ... ... Ah, essa é a vilã. Ah, é? É. Parece a Dora da Parts Fools. Aaaaaaah! Aaaaaah! Ela vai ser a vilã, então. E eu sei ela. Ela é... ... ... ... ... ... ... A vida é boa, mas ela pode ser melhor. Sabe quem é esse cara na televisão? Não. É o Mandalorian. Ah, tá. O que você quer? Ele, ó. Ele é o Mandalorian. Tarde. Pense em, finalmente, ter tudo que você sempre queria. Essa vinha não vai ficar a minha gata lá filando, não? Ela vai ficar mal, não? Ela vai ficar mal. E aí? Aaaaaaah! Estudem. Bahia, né? Eita por... Como assim? Como assim? O cara é de morrido. Gente, é morrido! É, amigo? Eu tenho uma morcinha. Mas é mesmo. Ah! 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 Nossa, que da hora! Ele tá vivo mesmo, mano! Ah, é? Quanto tempo? Que mulher maravilha? Ele é gorda! Caralho, que da hora, mano! E a grandeza não é o que você pensa. Nossa! Caraca, mano! Nossa, que louca! Falou a marrua! Acora no raio? Isso é só uma cana de trascam. É só uma cana de trascam? Sim, sim. A gente tá nem bochete! É lindo, muito bonito. Ela tava pingando nas nuvens. 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 É, mas não deu no raio! É, mas não deu no raio! É, mas não pegou o chicote. Não, olha só que é minha mulher aqui, ó. Pegou no raio. Foi no chicote no raio? Eu também achei muito doido. Olha, 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 fica vendo aí, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Essa roupa! Com asa! Cima! 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 Provavelmente essa fantasia maluca dela deve existir um quadrinho. Vamos ver se teria um quadrinho pra mostrar aqui. Mas eu sabia que tinha, viu? Essa fantasia sabe que mecânica fizeram essa fantasia? Qual? Mecânica? Ah, Cima! Cima! Eu achei muito legal! Você gostou de... É a mesma diretora? É a mesma diretora. Então eu acho que vai ser legal porque eu gostei muito do primeiro. Já tá com cara de legal. Eu tenho uma piada. É assim. Um dia o Joãozinho, ele tava bebendo suco no sofá. Daí ele deixou cair. Daí a mãe dele falou... Caralho! Conto! Caralho! Não! Sem terminar o palavrão. Caramba! Caramba! É! Daí, tipo... No dia seguinte... É... A mãe dele tava lavando a louça. Daí ela cortou o dedo. Daí ela falou... Bucê! Caramba! Não é! Bucêcha! 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 Daí... Ah, não! Desculpa! No... Caramba, né? É... As mães me perguntaram... Caramba! Daí ela falou... É sofá! Daí, tipo... Quando ela cortou o dedo... Ela falou... Bucêcha! Daí ela perguntou... Mãe, que bochecha? Daí ela falou... É louça! Ah! Daí um dia a visita... Quer dizer... Veio um vizinho... E bateu tão forte na porta... Ela falou... Fidaput! Daí ele perguntou... Mãe, o que é Fidaput? Daí ela falou... É visita! Daí um dia chegou a visita... Vamos falar assim... Mãe, visita... Ô, Fidaput! Senta no caramba... Que minha mãe tá lavando a bochecha! Aplauda! 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 E aí vai ser adaptada... Próximamente se adaptou... Ao Family Friendly... E aí... Tão aí! Eu gostei da Mulher Maravilha... Acho que vai ser da hora... Sou fanzado da DC... Gosto quando a DC acerta... Uma encosta da Mulher Maravilha... Eu acho que vai ser ela animal... Vai ser a da bochecha... Né? Aplauda! 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 Legenda por Sônia Ruberti